Onde que a gente vai? No médico. Fazer o que? Fazer nada. Fazer nada no médico? A gente não vai olhar seu machucado não? Zaque, não tá chovendo não, rapaz. Mas eu quero ir. Não, senhor, não tá chovendo, pai, de bota de chuva. Mas eu quero. Não. Não. Zaque, é aqui. Sensativo. Sensativo? Agora imagina pra mim. Ter que falar Zaque, Zaque, volta Zaque, Zaque, não. Gente, e aí como é que vocês estão? Tô meio sumida aqui, né? Olha, tô tão claro, tô tão claro hoje. Tô levando o meninão no médico agora. Falei pra vocês que ele fez um machucado aqui, né? Na escola. O médico queria costurar, brigou comigo e tudo. Mas eu tô nem aí, gente. Falei que não ia costurar e pronto. Aí agora a gente tá... Mãe, você já falou isso aí. Já, né? Aí agora a gente tá indo lá agora pra fazer acompanhamento, né? Pra ver como é que ficou, né? Como é que tá ficando isso aí, né? Fiquei de mostrar pra vocês, mas acho que nem vou mostrar, gente. Até eu não consigo falar essas coisas. Mas foi o presente de aniversário do Zaque. Cinco anos. Dele mesmo. Aí, gente, depois eu vou fazer compra, que eu vou... Comprar as coisinhas pra festinha dele. A gente vai fazer uma festa pra ele. Chamamos os amiguinhos dele. Vamos ver se vai vir, né? Porque vai ser começo de feriado. O pessoal já vai ter planos, né? Pra ter ido viajar, passear. Chegamos, gente, na clínica. Gente, já saímos aqui da clínica. O médico passou a outra pomadinha ali. Pôs o band-aid. Deu a cartinha aqui, ó. Que a gente tem que levar pra escola. Que foi onde ele se machucou. Que eles... A escola tem tipo um roquem, né? Que fala tipo um seguro. Né? Que a gente paga, assim, um pouquinho só, né? Quando vai entrar. Todo ano a gente paga um pouquinho. E aí é só uma vez. E aí quando se machuca. Eles paga tipo... Volta um pouquinho, sabe? Pra criança. O médico falou assim. Ah, cicatrizou bem, né? E aí falou que não precisa voltar mais. Graças a Deus. Porque já... Foi a quarta vez que a gente foi. No médico, né? No dia que se machucou. Tive que voltar correndo. No dia do acidente eu tive que voltar correndo pra casa. Tinha saído pra... Pra ir descansar, né? Nos meus 10 minutos na parte da... Da tarde. E a escola ligou. Nossa, eu fiquei super preocupada. Perguntei. Machucou, cortou? Aí ela falou, cortou. Nós que somos mãe, a gente tem que tomar decisões rápidas, né? Aí a gente chegou lá no médico. O médico falou, eu vou costurar. Eu falei... Hã? Na princípio eu não tinha entendido direito. Aí eu falei, vai costurar? Aí ele falou, vou. Eu falei, não, não vou deixar, não. É, gente. A gente tem que tomar... Não, vamos comprar um... A gente tem que tomar umas decisões bem difíceis aqui. E aí eu tomei essa decisão e não costurou, não. O médico brigou comigo e tudo no dia, mas graças a Deus agora ele já tá mais calminho. Pensou, gente? Vai cicatrizar, né? Mas os japoneses aqui pra costurar, eles não são muito bons, não. Se não é uma pessoa que tá acostumada a costurar, ele fica... Não é todo dia que aparece gente pra costurar ali na clínica, né? Porque ele é um clínico geral, aquele médico ali. Aí não é todo dia que aparece gente pra costurar. Então você vai querendo ou não perdendo a prática, né? Pega a pele muito funda e fica aquelas marcas de dois pontos. Três pontos na cara. Falei, não, não vai não. Não tem necessidade não. Eu vou orar em nome de Jesus. Deus vai curar ele. Vai cicatrizar, vai fechar isso aí e não vai ficar nada. Aí agora, gente, graças a Deus, o médico tá mais calminho. Me deu a cartinha ali e falou, ah, cicatrizou bem, não precisa voltar mais não. Então é só cuidar agora com pomadinha até terminar de cicatrizar. E é isso, tá? Finalizando aqui esse assunto do machucado, que eu sei que fiquei um bom tempo sem aparecer aqui. Aconteceu muita coisa, né? Nas nossas vidas, mas graças a Deus estamos todos bem. Tô indo no mercado agora. Vamos ver o que eu vou comprar. Acabei esquecendo a listinha. O papai fez uma listinha pra mim e esqueci a listinha lá em cima. Ai, 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 ai. Vamos ver se eu lembro lá na hora. A few moments later. Minha abelinha ali. Minha abelinha ali. Presunto, ó. Tá trabalhando hoje? Gente, foi levar o carrinho duas vezes e falou que tá cansado. Ó. Tá trabalhando pra sua festa, né, Zay? Hã? Esse aqui tá com foia agora. Que querido moriguiri. Tá trabalhando pra festa dele, gente. Tá empurrando o carrinho do supermercado. Tá aqui, tá aqui, ó. Botei o bichinho pra trabalhar. A mamãe vai ganhar uma banana. Por quê? Gente, chegamos em casa. O Zay me aprontou uma. A gente foi num outro mercado. O Zay começou a abrir os negócios de Pokémon lá, gente. Ai, tá caindo aqui, ó. Tá caindo o pão. Tá caindo tudo pra fora. Vou mostrar pra vocês lá dentro. Vem ajudar a mamãe aqui, ó. Vem ajudar a mamãe a pegar aqui os pão. Vem? Conta aqui, pessoal, o que que você fez. Você pode fazer isso. Conta aqui, pessoal. Pode fazer o que você fez? Hã? Pode fazer? O que que acontece? O que que acontece se o Zay faz essas coisas? Você apanha ou a mulher fica lá esperando? Pra falar com a tua mãe? A mulher fica esperando pra falar com a minha mãe. E é certo isso? Não. E a sua mãe merece? Hã? Não. Não? Não? O que que você tem que falar? Desculpa. Desculpa pelo quê? Tá, Peruna. Eu tô pokémon de um dom. Hum. Vamos me ajudar a descarregar. Tá. Agora eu vou ficar com o giro? Vou ver, Zay. Fiquei até com a falta de ar agora. Ai, gente do céu. Devia ter esperado o papai. Mas ele foi trabalhar hoje. Hoje eu tô de folga. Lá isso foi pra escola. É... O meu trabalho me deu folga, então... Eu tô aproveitando pra... Pra ir comprar, né? As coisas da festa do Zay. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa despesa acho que foi a mais cara que eu já fiz. Quanto que gasta mais ou menos pra fazer uma festa, Vanessa? Gente, a gente... Aqui, nas coisas que eu comprei hoje, foi 30 mil ienes e um pouco mais. Depois eu vou mostrar as notinhas pra vocês, mas mais ou menos, eu acho que tudo pra fazer uma festa assim, uns 40 mil, gente. Vamos mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a primeira mesa. Isso aqui eu nem encomendei salgado, nada. Eu vou preparar tudo, gente, tá? Olha, eu peguei esses pãozinhos aqui, ó, de hambúrguer. Eu vou fazer uns lanchinhos de presunto, queijo e alface, tá ali. Ou faço um patei de frango, não sei ainda, depois eu vou ver. Esse daqui eu vou fazer uns lanchinhos de salsicha, que eu até comprei a salsicha aqui, ó. Então foi... Frens, massa de pastel, milho, pra fazer torta, aqui eu vou fazer torta. Passei lá, ó, no produto brasileiro, só no produto brasileiro, deu 4.311, gente. Aí eu peguei aqui uns temperinhos, peguei aqui duas gelatinas de abacaxi, duas bandeijinhas de carne moída. Olha aqui o que o Zaque me fez fazer lá no mercado, gente. Abriu os negócios pra arrancar a figurinha que vem dentro ali, ó. Olha aí. Ai, Jesus amado. Gente, peguei dois quilos de frango, pra gente poder fazer aí a torta, o pastel, desfiar, fazer desfiadinho. Esse aqui é do mercado azul. Chocolate, pra gente poder colocar, gente, dentro das caixinhas, né. Aí vai ter chocolate, vai ter esse daqui, ó, bolacha, essas balinhas aqui, ó, que a gente vai cortar depois. Pirulito pra gente colocar dentro da pinhata. Esse aqui eu comprei pra nós, fazer rápido o macarrão, o bolo preferido a Laís, alface. Esse daqui é pite, né, pra gente fazer a sobremesa, pra colocar na mesa. Azeitona, pimentinha, duas maionese e, gente, muito pão de queijo, olha só. Peguei pão de queijo que eu vou assar pão de queijo, eu achei lá no verdinho. Vou mostrar. Põe aí, espera a mamãe guardar as coisas, que depois a gente vai preparar pra você, ok? Vai arrancar a bolsinha que tá pendurada aí. Mas esse aqui embaixo. Depois eu vou ver. Aí, gente, mais ou menos, ó, seis saquinhas de pão de queijo. Eu já vou guardar, porque senão vai ficar tudo amassado. E presunto, acho que só, né, e café, né. E duas caixinhas de café, vai vir alguns adultos aí, tomam esse café, ovo. Bora guardar essa primeira levada pra gente pôr a segunda cesta. Gente, tô percebendo que a minha vista meio turva, é que eu tava sem óculos. Ai, cansada de novo. Vamos lá, gente, olha, peguei bastante creme de leite. Dois, quatro, seis, oito, dez. Dez caixinhas de creme de leite. Pra papai fazer o recheio aí do bolo, chantilly do bolo. Peguei o óleo pra gente tá fritando as coisas. Aí, esse aqui é pra casa, que eu comprei a batata, hambúrguer. Batata não, isso aqui é abóbora, caboccia. Hambúrguer. Peguei tomate, que eu vou fazer umas pizzas também, ó. Peguei, deixa eu colocar pra congelar também. Enquanto as pizzas aqui, vem cinco pizzas. Aqui, ó. Peguei essa pipoca pra gente tá fazendo uns copos de pipoca. Pipoca, presunto, bacon, batata. Isso é pra nós. Esse daqui é pra festa, gente, olha. Tem umas batatinhas, ó. Uns stickers de batata ritada com queijo, ó. Peguei lá, ó. A gente tá fritando, né, com óleo. E peguei esse aqui, ó, que as crianças gostam, né. Mini, Wina, Dog. É tipo uma coxinha. Isso aqui não é uma coxinha. É um, tipo, tem salsicha dentro, sabe. E tem um palitinho aqui, ó, segurando. Depois a gente vai fritar e eu mostro pra vocês. Depois eu vou organizar a mesa. De salgado. É, deixa eu ver aqui mais. Tomate, né, pra fazer as pizzas. Manteiga, danone. O papai pediu pra mim comprar uma barrona de chocolate pra ele derreter. Porque eu acho que ele vai fazer um bolo de chocolate. Mas eu não achei. Então eu peguei dessas aqui, ó. Dois, quatro, cinco barros de chocolate. Peguei, né, o óleo e mostrei. Peguei um molho de tomate pra gente fazer o molho das coisas aí. Peguei queijo, bastante queijo. Um quilo de queijo. Um saco de cebola. Isso aqui pra nós. Vou fazer um yakisoba rápido. Dois sacos de pães. Isso aqui também é pra nós. Farinha. Peguei só uma, porque eu já tinha aí. E mais uma lata de azeitona. E, gente, aqui é os refrigerantes, né. Eu peguei três sucos de laranja, três cocas, duas santa laranja e duas santa uva. E aí, acharam caro, acharam barato? Vamos ver depois que estiver tudo pronto pra mostrar pra vocês. Ainda falta comprar as bandejas, gente. Eu não comprei as bandejas pra colocar essas coisas, né. Porque eu vou ter que ir lá comprar as bandejas. Só que não vai ser hoje. Eu vou comprar amanhã. A hora que eu for levar... Tô guardando aqui, ó. As pizzas, os pães de queijo. Eu vou comprar amanhã, a hora que eu for levar lá isso na escola. Hoje eu só vou preparar as carnes. Agora eu acho que eu vou ficar mais cansada, porque eu tô cansada. Mas hoje ainda eu vou preparar as carnes. Hoje eu vou descansar porque eu tô cansada. Mas hoje eu ainda vou preparar as carnes pra fazer, né, os lanches. Vou fazer... Desfiar o frango, né, cozinhar o frango. Deixar o frango desfiado. E... Deixa eu ver. E fazer a carne moída. Tô deixando isso aqui mesmo. Não vou guardar nada porque eu não vou ter tempo. Daqui a pouco eu tenho que buscar a Laís na escola. Ai, que canseira. Cansei. Deixa eu preparar alguma coisa pra mim pra eu já comer, gente. Banana, né? Não sei o que eu falei da banana. Banana é pra nós. Gente, dá uma errada. Por que que eu quis comprar esse negócio? Tem a carinha do bichinho ali. E ele tá bravo, ó. Tá igual a mamãe, né? Ó. Tá com o cara... Tá com o cara que ele quer lutar. É. 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 Gente, isso vai ser meu pratão aqui, ó. Eu tô com fome. É duas horas da tarde. Muita alface, arroz e carninha. Deixa eu ver se eu acho uma carninha aqui. Que tá difícil a carninha, ó. Carninha com repolho refogado. Estão servidos? Daqui a pouco a gente se encontra. Senta, Zé. É quente, vou trocar o arroz. Tudo isso, Lays? Tudo isso. Entregou tudo isso hoje ou foi durante a semana toda? Será que é aquele dia que eu faltei? Isso aqui não é nada. Isso é bambu, né? Tudo coisa que a mamãe tem que ver. Deixa aqui, ó. Gente, olha, dá uma olhada. Fala japonês quem que manda. Gente, cheguei em casa. Fui pegar Lays na escola hoje. E era pra mim ter ido lá comprar as bandejas. Fui lá, mas não comprei as bandejas. Esqueci, gente. Cabeça. Olha, gente. Ai, Jesus amado, viu? Cabeça dura. Cabeça dura mesmo, Zé. Olha, gente. Comprei os copinhos pra fazer a sobremesa. Comprei as colherzinhas pra comer a sobremesa. Comprei álcool. Mais um álcool. Comprei as coisas pra mim fazer artesanato aqui, ó. Duas linhas. Achei essa linha nova aqui, ó. De macramê. Achei essa linha nova aqui de macramê. A gente vai estar testando ela depois. E achei essa outra aqui, ó. Gente, colorida, ó. Bonita. Vamos estar testando também. Ela é mais fina, né? Bem fina. E achei essas bolinhas de usupor aqui, ó. E eu vi um negócio de artesanato que dá pra fazer com ela. Vou testar. E isso aqui pra me fazer uns cartão. Depois eu mostro pra vocês. E máscaras. É... Corona já foi. Vírus já foi. Mas tem lugares que é obrigatório usar máscara. Principalmente na clínica. Principalmente na clínica que eu fui e vou usar aqui hoje. Vamos tirar aqui, Zé. Vou dar leite. Depois a mamãe vai limpar. Porque... Tem que respirar também. Olha aí, gente. Já tá sarando já. Tá bem fechadinho. Falta mais um pouco, mas... Daqui a pouco fecha. Vamos comprar essas balinhas aqui, ó. Pra eles brincar amanhã. Pra eles brincar no dia do aniversário. Então deixa fechadinho. Mas não tem a arma, gente. Tem que procurar. E é isso, galerinha. Vamos guardar tudo isso aqui. Vou chegar no mercado também pra pegar sabão em pó. Amaciante. Peguei um feijão, ó. Quem acha que não tem feijão na morada no Japão, tem. Peguei tixo, lenço de papel. Peguei esse chá com leite aqui, que eu gosto. Um brócolis. Papai, que depois eu ia comprar um cocô. Qual que era a porcentagem? É um cocô a 70%. E esse daqui é 70%, ó. Eu achei uns outros lá, mas não tava escrito qual porcento era. Aí eu peguei esse aqui. Peguei um queijo. Peguei duas passas de dente. Gente, eu vou colocar o frango pra cozinhar. Dar banho nas crianças. A única coisinha que a gente vai usar a nossa é a nossa mão de obra, né? Eu vou fazer os docinhos, vou fazer os salgados. E o papai vai fazer os bolos. E as sobremesas, né? Vai fazer algum doce pra colocar no potinho. Algum mousse, alguma coisa. Gente, enfim. Vou deixando esse vídeo por aqui. A menina não tá bem. Bem desobediente. Mas tá bem estudiosa. A professora veio elogiar hoje, viu, Leice? Então, por que eu preciso fazer? Por quê? Deixa eu fazer amanhã. Não, senhora. Amanhã tem português e domingo tem a festa do Zaque. Você não vai querer fazer no domingo, no dia da festa do Zaque. Vai? Não, não vai. Você não quer fazer hoje que não tem festa? Domingo você vai querer fazer? Não, pode fazer, por favor. Eu quero fazer amanhã. Não, hoje.